Muito bom dia, meu amado e minha amada, que nesta manhã a paz do Senhor esteja com você, que as suas bênçãos sejam derramadas em sua vida, que o Espírito Santo faça morada no seu coração e que a sua luz o acompanhe durante todo o seu dia. Hoje é sexta-feira, dia 17 de abril de 2020, e vamos falar com Deus. Senhor, eu oro para que o meu coração nunca se torne endurecido em relação a Ti e aos Teus caminhos. Livra-me do orgulho e da arrogância. Ajuda-me a nunca esquecer de Te glorificar, de render graças e Te louvar por tudo que tem feito no mundo e em minha vida. Ensina-me a ter um coração sensível a Ti e a permanecer submissa à Tua direção e vontade para mim. Mostra-me como confiar na Tua força e poder, e não em mim mesmo. Vamos orar o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Obrigada, meu Pai, pelas Suas palavras que nos alimentam e que nos fazem chegar mais perto de Ti. Vamos orar o Salmo 23 e que todas as bênçãos de prosperidade da Sua palavra sejam derramadas sobre nós. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, e diz assim. Ter sabedoria é ter entendimento e discernimento. É saber como aplicar a verdade às situações e distinguir entre o certo e errado. É ter bom senso e ser capaz de perceber quando o perigo se aproxima e afastar-se dele antes que o dano se concretize. É a aptidão de fazer a escolha certa e tomar a decisão correta. Somente Deus pode nos dar este tipo de sabedoria. Nem fazemos ideia de quantas vezes a sabedoria salvou nossa vida ou nos preservou do mal. E de quantas vezes ela o fará no futuro. Por isso não podemos viver sem ela. E devemos pedi-la insistentemente a Deus. Provérbios 16,16 afirma. É melhor obter sabedoria do que o ouro. É melhor obter entendimento do que prata. Devemos, portanto, pedir a Deus que nos enriqueça com sabedoria e entendimento. A fim de podermos distinguir a verdade em todas as situações. Lembre-se de que é no Senhor que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E que é Ele quem dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Dedique-se a buscar sabedoria em oração. Quando suas palavras, atitudes e decisões estiverem permeadas pela sabedoria que vem do alto, você será a fonte da bênção para todos que estão ao seu redor. E o Senhor será glorificado em sua vida. Vamos orar para Deus? Pai, estamos hoje aqui, diante da Tua gloriosa presença, e Te clamamos pelo Teu auxílio e pela Tua proteção. Bondoso Deus, peço a Tua sabedoria e o Teu entendimento em todas as coisas. Não desejo confiar em meu coração, Senhor, mas em Tua palavra, e ter a instrução para andar de modo sábio e não agir com ignorância ou insensatez. Ajuda-me a ter a Tua divina sabedoria para a glória do Teu santo nome. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu Te peço que o Senhor entre na vida de cada irmão e cada irmã que ora aqui comigo e que realize o desejo do Seu coração. Traga a Tua bênção para a Sua família, Senhor. Abençoe os Teus filhos, a Tua casa, o Teu lar. Coloca paz e harmonia em todos os momentos familiares e em todas as situações. Ilumina os Teus passos, meu Deus, e o ensina a andar pelos Teus caminhos. Proteja as Tuas escolhas, Senhor, e toma o total controle do Teu barco. Que todas as Tuas ações sejam de acordo com os Teus propósitos para Ele e que seja sempre feita a Tua vontade. Que a prosperidade entre na Sua vida profissional e financeira e que todo sucesso seja dado por Ti. Que a Tua luz não o abandone jamais e que ele consiga sempre perceber a Tua presença junto dEle. Que nas lutas e dificuldades o Senhor o ampare e o ajude a transpor os obstáculos. e que diante das tempestades que se formem ele possa contar com a Tua força e com o poder do Teu Espírito Santo. Que a Sua misericórdia perdoe os Seus erros e defeitos e que a Sua graça permita a Ele um novo amanhecer cheio das Suas bênçãos de amor e de prosperidade. Que os Seus propósitos se cumpram na Sua vida para toda a honra e toda a glória do Teu santo nome. Amém. Pai, entrego em Tuas mãos todos os pedidos que foram feitos aqui no canal. Que o Senhor entre com a Sua providência e realize o Teu milagre em nós, meu Deus. Coloca a Tua mão sobre cada pedido feito e traga a Sua solução, o Seu refrigério e a Sua cura. Concede a cada um de nós, Senhor, a graça da Sua bênção e a Sua salvação. Vamos orar o Salmo 91 e receber todas as bênçãos da Palavra do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as Suas penas e debaixo das Suas asas te confiarás. A Sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita. Mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque os Seus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com o Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Vartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas na vida de cada irmão e cada irmã que ora aqui comigo. E que a Sua bondade e o Seu amor o abracem neste momento. Que a Sua presença o acompanhe em todo o Seu dia. E que a Sua mão esteja sobre ele, protegendo-o e guiando-o através da luz dos Teus caminhos. Que a força do Teu Espírito Santo o fortaleça e que nenhum mal possa o alcançar. E que o poder da Sua palavra mostre os mistérios dos Seus propósitos para a Sua vida. que a Tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que a Sua presença nos acompanhe e nos ajude a cumprir os Teus propósitos para a nossa vida. A Ti toda honra, toda glória e todo louvor para sempre. Amém. Que a mão do nosso Senhor esteja sempre sobre você, Te guiando e Te protegendo de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, voltaremos amanhã. Fiquem com Deus.